Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. De virada, o Botafogo derrotou o Havaí por 2 a 1 nesta quinta-feira e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol alvinegro, Tiquinho Soares revelou que o elenco recebeu um puxão de orelhas do técnico Luiz Castro no intervalo, quando o Glorioso perdia por 1 a 0. Estou muito feliz de estar aqui no Botafogo. O mais importante foi a vitória. Fizemos um primeiro tempo um pouco abaixo, mas o Mister deu um puxão nas orelhas e isso resultou. Estamos muito felizes e vamos levar os três pontos para casa. Contra o Palmeiras saímos na frente, dois minutos depois teve um pênalti. No início do jogo agora, mais um pênalti. Temos que nos ligar mais um pouco, focar mais para que isso não aconteça, porque muitas vezes não vamos conseguir a virada. Hoje valeu mais uma vez o espírito do grupo. É agradecer mais uma vez o torcedor que veio, fez a festa, e domingo já tem mais um jogo. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí